Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim mostrar para vocês aqui algumas orquídeas que são cultivadas na garrafa pet, né? Porque tem, apesar de ter muitos vídeos, né? Falando sobre esse cultivo, ainda tem muita gente perguntando, Jéssica, garrafa pet dá certo para o cultivo de orquídea? As orquídeas se desenvolvem bem na garrafa pet? E sim, pessoal, então eu trouxe aqui para mostrar, né? Eu prefiro mostrar os resultados do que falar. Então vamos lá. Aqui a gente tem duas formas do cultivo na garrafa pet. Essa forma aqui é a forma acoplada, né? Que é o sistema de semidroponia, que é o que tem um reservatório de água aqui embaixo, tá? Muita atenção, olha só. Esta é a forma de semidroponia, que tem um reservatório de água aqui embaixo, que só pode ser usado como substrato à pedra brita, tá? Não pode usar outro substrato, tá bom? Se você usar por sua conta em risco. E aqui nós temos o vazinho de garrafa pet, que é sem reservatório de água. Ele é bem drenado. Deixa eu mostrar para vocês que ele tem bastante furinho aqui embaixo de drenagem. E nesta forma aqui de vazinho, vocês podem utilizar qualquer substrato que vocês quiserem, porque ele não tem reservatório de água. Então, bastante atenção. No vazinho pet, vocês podem utilizar substrato tradicional ou pedra brita, o que preferirem, tá? Na semidroponia, somente pedra brita, por conta da umidade que fica aqui em excesso. Se você usar substrato tradicional, ele vai ficar sempre úmido e aí pode te trazer problemas, tá bom? Mas nas duas formas dá certo. Vocês podem observar os resultados aqui, né? Muita gente questiona esse cultivo. Ai, será que dá certo? Será que não dá certo? Então é melhor a gente mostrar, né? Deixa eu mostrar essa daqui do fundo, que é uma Maikai Louise, que está aqui na semidroponia, olha só. Dessa forma aqui, com reservatório. Aqui eu usei uma garrafa verde, mas você pode usar a verde ou a transparente, o que você quiser. Olha isso, gente. Olha a saúde da planta. Muito linda, né? Esta é a forma de semidroponia. Aqui também, pessoal, vamos devagar para não cair. Eu tenho um dendróbium tirciflorum no vazinho pet. E olha só, gente, que saúde. Olha aqui esse enraizamento. Que coisa linda. Tá aqui com duas brotações novas. Ele já brotou bastante depois que eu coloquei ele aqui nesse sistema. Deixa eu mostrar aqui a brotação. Olha aqui. Aqui do outro lado nós temos outro broto já maior, ó. Estão vendo? E dá super certo sim, gente. Independente do cultivo que você for usar, tá? Ou com substrato tradicional, ou com a semidroponia com pedra brita, vocês podem estar aí incluindo a garrafa pet no cultivo de vocês. Porque além de ser um cultivo eficiente, que elas gostam bastante, vocês podem observar aqui pela saúde dessas plantas, esse vaso, pessoal, essa semidroponia duram bastante, duram horrores, né? Diferente dos vasos tradicionais que tem uma durabilidade muito pouca. Tem uma vida útil muito pouca. Então, eles ressecam e às vezes acabam até caindo, quebrando. Olha aqui, gente, que brotinho bonitinho. Então, a garrafa pet não acontece. Ela vai durar bastante aí no seu cultivo. Você só vai precisar trocar se ela não couber mais no vaso. Olha aqui. Aqui eu tenho duas catleias imensas na semidroponia. Essa daqui terminou a floração agora. E já tá emitindo mais botões ali, ó. Olha aí. Essa está na semidroponia. Naquela forma do reservatório de água, tá? Aqui a gente já tem outra também. Essa que vocês já conhecem, que eu mostrei ela em outro vídeo. Que está super saudável. Olha o enraizamento, a embrotação ali vindo, ó. Então, vocês podem ver que dá super certo. Gente, as orquídeas na semidroponia, elas enraizam desta forma aqui, por conta da alta umidade que tem nesse reservatório aqui embaixo, ó. Então, elas emitem raízes pra todos os lados, por conta dessa umidade ambiente, que é o que elas precisam. Olha só. Então, é muito importante, mesmo que se você não vá cultivar na semidroponia, vá cultivar no vasinho pet, você consiga manter a boa umidade do ambiente, tá? Pra suas orquídeas. Quando você cultiva na semidroponia, você já consegue proporcionar essa umidade ambiente. Essa daqui foi plantada recentemente em um vídeo aqui com vocês. E ela já está enraizando super bem. Olha o vegetal como está bonito. Super saudável, né? Então, vocês podem aí por si só tirar suas conclusões e ver, né, se dá certo ou não na garrafa pet. Eu venho aqui somente mostrar pra vocês e aí vocês tiram a conclusão, né? Porque tem gente que fala que fica feio na garrafa pet. Eu não acho que fica feio, eu acho que fica até muito bonito. Olha só. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse, era mais pra mostrar sobre o cultivo na garrafa pet, porque por mais que tenha muitos vídeos aqui no canal, tem bastante gente nova com essa mesma dúvida, né? Porque algumas pessoas falam bem da garrafa pet, outras falam mal, né? Então, eu tô aqui pra mostrar o meu cultivo e os meus resultados com o cultivo na garrafa pet, que vocês podem ver que é maravilhoso. Sem contar, gente, que nós estamos fazendo aí uma ação de amor pra natureza, vamos dizer assim, né? A gente tá mostrando nosso amor pra natureza, por quê? Uma garrafa pet dessa demora em média 400, 450, 500 anos aí pra se decompor na natureza e você tá tirando essa poluição toda da natureza usando aí no seu cultivo de orquídeas, tá? Como eu falei, você vai usar ele até, vamos supor, a minha catleia não cabe mais no vaso. Aí eu posso usar um pet maior, que nesse caso, 2 litros, eu posso usar 3 litros, posso usar 5 litros, eu posso tá usando sempre aí a garrafa pet no meu cultivo. Você só vai tirar do vaso se não couber mais, caso contrário, você vai continuar usando aí, cultivando aí, porque ele dura bastante, tá? E fica muito legal. Olha só, gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né, dessas orquídeas aqui na garrafa pet, se vocês acham que dá certo ou não pro cultivo de orquídea, se garrafa pet dá certo ou não pro cultivo de orquídea, tá bom? Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau!